Eu estou lendo aqui no meu papel o seguinte, o governo federal está colocando, o investimento total é 573 milhões de reais. Do mercado da minha vida, entidades, 450 milhões, dos quais 33 milhões já foram aplicados para o terreno e projeto. Os apartamentos, pelo que eu sei, vão ser de 68 metros quadrados. E eu estou vendo que vocês vão morar em uma casa de 68 metros quadrados, com varanda, com varanda. A varanda é muito importante, muito importante. Graças a Deus, aqui vai ter varanda para todo mundo. Uma coisa extraordinária, esses apartamentos vão ser de 12 andares, eles vão ter elevadores. A luta de vocês é aquilo que faz a gente viver muito. Eu, quando eu digo que eu vou viver até 120 anos de idade, não é só porque eu creio em Deus e porque eu gosto da vida. É porque se a gente não tiver uma causa, se a gente não construir uma causa, e a gente não tentar brigar pelaquela causa, a gente não tem nada. O que vocês estão conquistando hoje, é mérito da coragem que vocês tiveram de resistir a tudo e a todos. E até a próxima. Obrigado.